Tô no paraíso, pronto pra jogar Com os meus amigos, eu vou capetar Em todas as danjas, não vamos entrar E o Ender Drago, não vamos matar Tô no paraíso, pronto pra jogar Com os meus amigos, eu vou capetar Em todas as danjas, não vamos entrar E o Ender Drago, não vamos matar Todos me chamavam de otário Também me chamavam de viado Só que eu sei que eles tão errados Ninguém se não ganhou em combate Tô passando a noite acordado Pra me tornar o cara mais bolado Grafitei o certo e mais pesado Agora eu tô fudido e mais encantado Tô no paraíso, pronto pra jogar Com os meus amigos, eu vou capetar Em todas as danjas, não vamos entrar E o Ender Drago, não vamos matar Tô no paraíso, pronto pra jogar Com os meus amigos, eu vou capetar Em todas as danjas, não vamos entrar E o Ender Drago, não vamos matar Tô no paraíso, pronto pra jogar Com os meus amigos, eu vou capetar Em todas as danjas, não vamos entrar E o Ender Drago, não vamos matar Tô no paraíso, pronto pra jogar